O gol é mais um bando de vacilo. O tricolor, nesse momento, é um sentimento de insegurança. Vamos lá e você tá fora da Copa do Brasil! E como vocês estão? Bem-vindos ao Sábado Smar de Noites! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje tem vitória! Hoje tem classificação do Mengão, mano! Até que ao fim, esse time jogou bem e ganhou sem passar seu foco, mano! Ah, caraca, mano! Beleza, beleza! Assim! Assim mesmo tem que jogar Flamengo! Falamos, é complicado, tava numa fase difícil, mas temos que acreditar sempre, acompanhar sempre o time. Apoiar o que tá mal, o que tem que melhorar, mas já não é nossa parte, né? O Flamengo mereceu a classificação e o Fluminense, olha o que já tá baixando muito, ultimamente. Esses jogos... Será que o Dinizmo é... Ai! E não faz gols! Ah, não! Pra mim, o Diniz é um grande treinador, mas não tá jogando bem. E não tá fazendo gols esse time, já tem gols. Ultimamente, tá cansado o time, né? Tá cansado, tá cansado, Fluminense. Mas, para o Benz, para a nação rubro-negra, mais uma classificação na Copa do Brasil. Agora, vamos ver quem vai pegar. Hoje, também, o Sao Paulo teve muito sufoco. Eu quero esse confronto aí contra o Doug Ivald. Pode ser interessante, pode ser lindo aí contra... Pode ser contra o Palmeiras, Corinthians, qualquer time vai ser muito lindo de assistir. Exatamente, e hoje temos as melhores reações dos torcedores do Fluminense pra vocês. Vamos ver o que falam nos gols do Flamengo, né? Deixaremos os vídeos originais na descrição deste vídeo, para que você assista a todos os canais dos torcedores do Fluminense. Brinde muita força lá. Agora mesmo, com uma eliminação... Força! Eu acho que todo mundo vai soar hoje. Olha, hoje vamos vir, né? Deixar seu like, comentar e também subscrever-se lá, né? E já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal. É muito importante, você pode ajudar muita gente com isso, ensinando mais a dizer. Vamos diretamente com o vídeo. Vamos lá, vamos começar. O Fluminense com o André. Vai correr atrás dessa bola de um área, só que chegou antes o... O Gerson, tocou o Fabrício na lateral da grande área, conseguiu o cruzamento, jogou na meia unca, tira o Fluminense. O Fluminense com o André, tirou o Martinelli. Mandou um chute. Sobra fica com o Gerson, pinga pra dentro da grande área. O Fluminense disputa no meio, toca e vem de cabeça. Olha. Arrascaeta. Voltou o homem. Não bate e rebate, sobrou no meio da área, ele desviou de cabeça pro canto direito do Fábio. Arrasca! Muito importante pro Flamengo, o Arrascaeta. Caiu o primeiro zero e não foi, né, pelo Fluminense. O Arrascaeta conseguiu esse espaço ali pra cabecear e acabou botando no fundo da rei e tripolou. Agora Flamengo, o Fluminense e zero. É, caiu o primeiro zero. Joguinho do detalhe, poucas oportunidades de gol e essa chegou mais limpa ali, bem no meio. Deixaram o homem solto, Tony. Temos muito mole numa bola chuveirada dentro da área, um cabeceira pro outro, uma desatenção. O Arrascaeta mesmo, olha. Absurdo. Mas futebol é isso. A gente trabalha na martelana. Futebol é isso. Agora é o cara, mano. O gol no finalzinho do Gabigol. Olha o gol do Gabigol, mano. Você tá louro, mano. Esquece, né? Esquece. Olha o Flamengo com o Everton. Esticou pro Wesley. Lateral da grandeada, tocou pro meio. Olha o chute no Cebolinha, travou. O Gabriel foi feliz. Gabigol. Gol do Flamengo. Chupa! Vamos lá! O Cebolinha chutou mal. Ela sobrou um pouco mais à frente pro Gabriel. Aí ele empurrou. Faz o segundo no Maracanã. E vai classificando o Flamengo. É assim. Não quero respeitar. Não quero respeitar. A gente deu muito mole. Esse gol é mais um bando de vacilo. Pois bem, é isso. O Flamengo já avisava esse segundo gol no finalzinho. Graviçava. Graviçava. Ela atacando mais. Hoje em Flamengo jogou muito mais. O Levantou. O Flamengo já jogou muito mais. No entanto, a sobra do Flamengo com o Gerson. Ele pega a sobra pela equipe do Flamengo, já pelo campo ofensivo. Manda pra ela, a Tricolor envia a zaga. Flaque feito. De cabeça, a distância. Vamos lá! Vamos lá! Isso é bonito que falharam a torcida agora, né? Não será revisado, mas o Maracanã foi com o Arrascaeta aos 33 de jogo. O Flamengo sai na frente. Agora o Flamengo... Olha as minhas caras. O Luminense 0, Leão do Dia. Infelizmente, gol dos caras. O Silou, o erro de marcação ali, deixou o Arrascaeta praticamente sequer sobe pra cabeceada. Deixou ele completamente livre. Primeira chegada do Flamengo, né? No jogo. Jogo equilibrado. É ruim, é ruim sair perdendo dessa forma, da maneira como foi na bola M. Mas era pros caras, mas... E é isso! É isso! Malbadau! Malbadau mesmo. O Flamengo tá carregando pra que isso, Dom Kennedy? Lá foi desarmado, bloqueado, brecado, arranca o Flamengo no ataque em quase 46. Boa solta pro Everton Ribeiro pela representação do Flamengo na meia-direita. Passa a pedra, recebe o Wesley, entra na área, vai cruzar, bola pra trás, a emendada do Cebolinho, o toque feito! Bom dos caras! Bom dos caras! É bom morguinho! É bom morguinho! Mais um segundo gol do Flamengo aqui. Muito assim. Flamengo 2, gol do Carvalho. Flamengo 2. 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 Hoje em dia, camisa oficial 2. Quem vai querer essa camisa depois desse jogo do Flamengo Mabadal, mano? Tem que respeitar, é o campeão da Copa do Brasil, Flamengo. Estavam aí falando, tinha muita soberba ultimamente. Eu falava, tem que acreditar, o Flamengo não está brilhando, mas é o campeão. E agora, olha com os demais torneios também. Temos assim. Era o Gabriel, bateu no escanteio aqui pelo lado direito, não era o Gerson. Gerson faz, lançamento, de volta, bateu na grande área. O de rio de cabeça, primeiro toque de cabeça agora no Flamengo. Arrascaeta pelo meio, toque de cabeça, 1 a 0 Flamengo. Arrascaeta. Silêncio total. Compressiva, né? Não quero nem falar, mano. O Flamengo até já ter acontecido um pouco antes. O lançamento vem pra dentro da grande área do Gerson. Subiu no segundo pau. O jogador do Flamengo testou pro meio da área. E Arrascaeta escorou de cabeça no ângulo, 1 a 0 Flamengo. Primeiro gol no confronto. Só com um gol. O Flamengo já foi pra cima e Fluminense não tem chances, né? De virar. No finalzinho, Flamengo parecia que tava perdendo o jogo. Flamengo teve mais chances. Mais posição da bola. É isso. Estava avisando o segundo gol. O Fluminense não jogou bem. Não jogou bem. Mas uma vez. Como falaram, é um time cansado ultimamente. Não fazem gols. Isso é o que mais impressionante. Com Cano, mano. O River Plate esse time meteu 5 gols. E agora não pode fazer gols em nenhum jogo. E agora vamos ver esse segundo jogo contra o River Plate. Vamos ver o que aconteceu. Pode ter cobrança aí nesse jogo. Olha ali. Já triste. Desanimado. 46. Bola lá pela ponta direita. Recebe o Wesley. Vai no fundo. Cruzamento pra trás. Cebolinha chutou mal. Dividida, Gabriel. Ele fez um gol. Tá validado a princípio. Eu não sei se vai ter impedimento. Foi. Mas se ele fez, acabou, né? Se ele fez, acabou. Isso aí também faz parte. Tentar rever aqui pra ver se vai ter alguma chance de impedimento. Mas a merda é... Mesmo se marcar, o time do Fluminense tá caído já no chão. Cara, não vai ter não. Tá bom. Boa dentro da uma condição. Acabou. 2x0 o Flamengo. O Fluminense tá eliminado da Copa do Brasil. É isso. Nenhuma chance de virar, mano. A Suera faz parte. Quando ganhou o Fluminense, deu-lhe jogos no final da Carioca. Muitos torcedores do Fluminense, torcedores rivais. Só eram também a gente, né? E agora... Muzlambocas. Cherinochas. Muitas coisas assim. Mas agora... É nosso turno. É nosso turno. É a gente. Sempre com muito respeito, né? É isso aí. É isso aí. Não sei se eu vou traduzir o que você tá sentindo. Se você tá sentindo algo diferente. Sentimento... Eu tô feliz. Muito pessoal. É... Quando o Fluminense ganha, eu não venho pra cá festejá-lo. Nossa! Não venho pra cá sendo sincero totalmente. Quando o Fluminense perde. E é eliminado, como foi eliminado da Copa do Brasil hoje. Não hoje, mas nos dois confrontos, né? Nos três tempos em que teve 11 contra 11. O Fluminense não conseguiu ser mais superior. E a torcedora Fluminense tá certa de fazer a festa. Porque na final do Carioca era a gente fazendo a festa com ele e saindo. É assim? Enfim, normal. O GCP, o GCP de futebol funciona dessa maneira. É aquele negócio. Eu sem zoar e sem ser zoado, né? É. É isso. Não tem problema nenhum de zoar sabendo que um dia o começo vai perder você zoado. Fala a verdade. Fala a verdade. Tem que ser assim. Sem... Sem raiva. O GCP do João Arias diminui, a bola chega na ponta direita. O Léo Pereira fez um corte e levantou. Tira a zaga. Tira de qualquer maneira. Olha, o Fluminense tem que abrir um olho aqui, hein, Márcio? É as costas do bolo. É assim. O GCP levanta a bola na área. Sobrou de cabeça. Tocou de cabeça. Ah! Dois caras. Dois caras. Dois caras. Dois caras. Dois caras. Dois caras. Boa doce caras aos 50 e três. Numa jogada aérea. Deutendo a bola pra venda deteiro, o Fluminense não foi nem na bola, hein, Márcio? Linha de passe, mano. Pola levantada na área. Me pareceu o meu fioreiro, o cheitão. Me arrasca ele. Tá vencendo pro fundo da rede. Linha de passe, mano. Linha de passe... Foi fácil, né? Foi fácil jogar no segundo tempo já. A seguridade do Flamengo foi outra, mano. Quando eu cegou também. E o Fluminense, não, não jogou nada. É verdade. Como falou o torcedor do Fluminense, o Flamengo foi superior nos três tempos que jogaram 11 contra 11. Sim, sim. Até quando jogou 11 contra 10, o Flamengo jogou, mas não conseguiu um gol. É verdade. Ele está sumido! A imagem deles, tirou a imagem. Fluminense está fora da Copa do Brasil. Eu sou feliz de escutando isso. Fluminense está fora da Copa do Brasil. Por causa do Flamengo. É isso. Ataque o fim. Vamos lá, mais sumo. No mais, vamos seguir apoiando o Fluminense. É muito duro ser eliminado de uma competição. Então, ao meu ver, o Fluminense tem um time aqui. Esse estágio da competição é precoce para que a gente seja eliminado. Mas vamos continuar apoiando, vamos continuar acreditando. Se pegou o cabelo. Comprar assim, mas de uma maneira inteligente, civilizada e tricolor acima de tudo. É por aí. Espero que todos compartilhem. Eu sei que todos compartilhem de uma enorme dúvida. a gente tem que ver, principalmente, a gente ver nosso time ser partido por um time, simplesmente... Obrigado por... É isso, amigo. Obrigado, obrigado. Já, já, já. Tem que sair da Tavisão. Vamos ser eliminado. E agora temos os comentários no post oficial do Fluminense. E depois dessa eliminação... Fala, no fim do jogo, como resultado, o Fluminense se despede da Copa do Brasil. Forte, né? Forte. É triste, espero pior. Ganhou o maior do Rio. Temos infiltrados aí, no post. Estamos em todo lado, em todas partes. Agora espero que essa imprensa pare de pulsar o saco do Diniz e falar dele em seleção. Estavam falando. Eu acho que não é um treinador fraco. Para mim, não. Treinador fraco, falam aí. Sem história, nunca ganhou nada. Que a CBF tira essa loucura da cabeça que a Globo está colocando neles por Diniz. Os brasileiros reprovam 99%. Comentaristas da Globo vocês não eligem treinador de seleção. Vamos falar uma coisa. Para mim, Diniz... Com cabelo, não esquece, né? É isso. Vamos falar uma coisa. Para mim, Diniz é treinador... Bom. É bom. Sim, é bom. É bom. Mas é muito... Tem muita irregularidade. Esse cara sempre... Começa bem. E depois começa a cair tudo. Eu vou falar. Em todo time acontece a mesma coisa. Mas já ganou títulos com o Fluminense. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos isso. Mas... Sempre acontece isso com o Diniz. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Você pode concordar comigo com o Nhao, mas... Eu acho que o Nhao é um treinador fraco, mas para a seleção... Não dá, não dá. Falta mais coisas, né? Sim, sim, sim. Na boa. Demite o Marcelo e o Queno apenas, né? Marcelo? O Queno, Marcelo. Foi um surto coletivo. Voltamos ao dinismo normal. A normalidade, né? Parabéns, nota zero. O time que só tem atacante no elenco e já faz cinco gols tem cinco jogos. Cinco jogos? Sem fazer gols. Sem fazer gols. Parabéns pro Diniz. Dispensou volantes e meias para priorizar outras porcarias que na mente deles são jogadores melhores. Um time com idade média muito alta. Sim. Felipe Melo, Germancano e algo assim. Tem muitos jogadores que tem muita idade. Não aguentaram um campeonato inteiro. É verdade. É difícil. Tá cansado. E no Brasil? No Brasil isso é muito complicado. Quem dirá três? André para mim já foi vendido. Uff. Esse jogador vai embora, óleo. É um jogador importante para o time do Fluminense. Que isso? Se, 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 se. É... Fluminense. É o Flamengo. Vamos sair com a bandeira. Lindo, essa bandeira linda. Beleza. Continua tocando a bola, Diniz. Continua que ganha o jogo e gol toca. É verdade. Cinco jogos sem fazer gol. Diniz. Se tocar a bola para o lado esquerdo, leva multa. De novo, Macé. Salários estão atrasados. Só isso explica a displicência no campo e a falta de vontade. Já estão criticando os jogadores. Pode ser isso, mano. Não sei. Mas o Flamengo hoje passou o trator. Passou o trator hoje. O que aconteceu? Dois semanas atrás? Era o melhor time do Brasil. Fluminense. Falava isso. Falava isso. Falava isso. Eu estou falando isso. É. Para ele, sim. Eu já sabia. Falava. E aqui também temos o meme do Sampaoli. Está assim agora mesmo, né? Olha. É isso. Pegando o Dancinha, Sampaoli. Está assim. Estamos todo mundo assim. Com o Sampaoli. Iludidos. Iludidos. Depois dessa classificação. As oitavas da final da Copa do Brasil, mano. Até que o fim, hoje, eu vi uma coisa diferente. Sim. Nesse time, mano. Jogou bem. Jogou tranquilo. Com vontade. Com raça. Saindo pra frente. Pra cima. E eu gosto muito de um futebol assim. Não para trás. Não para trás. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E ultimamente, Flamengo só estava sendo um time... É... Retranqueiro. Não. Um pouquinho assim. Não. Eu falo que tenta atacar, mas nos contra-golpes a saga era muito fraca. Isso eu tenho que falar. Com Cruzeiro eu vi isso. Ah. Flamengo tenta uma coisa sair com a bola, mas no contra-ataque... A saga muitas vezes erra muito mal. Parecia que todo ataque era gol do Cruzeiro. Dos últimos jogos, precisamente com o Fluminense, foram os melhores jogos. Sim. Sim. Os dois. E classificados. O que mais posso falar? Os erros ou as coisas que tem que melhorar. Vamos acreditar em que vai evoluir. Eu falei. Eu vou deixar um pouquinho mais de tempo antes de falar do São Paulo. Eu sei que muitas vezes quando um jogo acaba, vamos falar com raiva, alguma coisa assim. Mas... Tranquilidade. Tranquilidade que a coisa está começando. O Flamengo continua nas três competições importantes. Libertadores. Copa do Brasil. Brasileira está toda via para... Tem muito. Tem muito pela frente. É isso, gente. E... Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. E parabéns a toda a nação rubro negra que sempre apoia, canta, vibra, faz... Tudo... Tudo o tempo. No estágio. No Maraca. Vocês merecem essa vitória do Flamengo. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Fui.